Vem pro saque ali a Isa Isa, bom saque Defesa ali da Carol Passa ali a Isa, vem de novo Devantamento da Babi, vem pro ataque Alívio a bola não, a equipe não espera Bom ataque da Lara, boa defesaça Da Brenda, vem pro ataque A número 9, Roberta É a número 15 Nicole, boa recepção da Pietra, Babi Vem pro ataque de fundo, bola taca no bloqueio Bate na Roberta, não volta mais É ponto Vem pro saque ali a Pietra, bola bateu Na vida, mais uma vez Pro saque ali a Pietra Preparada pra recepção ali a Brenda Boa recepção, dá ali Pietra, outro bom saque Recepção Isa, vem pro ataque A Carol, não passa Outro bom saque da Pietra Boa recepção da Brenda Vem pro ataque, a Babi tenta defender A Líbero, Brenda, vai fazendo as tocas Iza, já pediu essa bola A Carol, vem pro ataque Iza, Pietra, nas mãos da Babi A bola vem, na saída de rede Pra Lara, que paralela Na Lara, a bola não monta Lara, bom saque Iza, vai pro levantamento Bola de meio Bolão de meio, vai chamar a Pietra Pietra, bola defesa da Gabi Iza, bom levantamento Vem a Duda Ataque no fundo Quem vem pro saque é a número 10 Nikiuti Nikiuti, a bola Toca lá Nikiuti, bom saque A bola toca de novo Tá combinando com a fita Duda Boa ataque da Duda De graça ali a Brenda Rara, Babi Joga pra cima Vem a Pietra Que ataque Seguida Bom saque dela Saque rasante Não volta essa bola de graça Volta essa bola Joga pra cima Rara Passa direto Nicole Iza Vai chamar a Carol Vai chamar Carol A Pietra passou aqui pro Pro Nelsinho O Nelsinho discordou totalmente E agora Lívia Saque lá no fundo Recepção da Nicole Iza Vai chamar a bola de meio com a Gabi Não Lívia Babi Chama aqui a Lara Bom ataque dela Rara Babi Joga pra cima Joga pra Rara Tá de novo marcada pela antena E que bola Brigou pelo alto A bola correu Na fita Ponto Espera É fina Saída de reina Carol Bola atacando Bloqueio Uma defesa do Flavinha Vem de novo a Babi Contra-ataque da Lara Bom saque Brenda Recepção Iza Joga pra cima Vem a Carol Na entrada de rede Que de agora Boa defesaça da Anne Passar a equipe Deu silo A Roberta Passou Lara Babi Faz o levantamento Na entrada de rede Com a Rara É ponto Iza Levantamento Nicole passou de toque Rara E que o Thiago Pra jogar Que bom Babi Bom saque Flavinha Babi Faz o levantamento Vem Pietra Que ataque Da cima Manda essa bola pra frente É Rara Duda Isa Vem numa bola de meio Flavinha Babi Faz o levantamento Traz a entrada de rede Pietra Brenda Conseguiu passar a Brenda Flavinha Que passe da Flavinha Vem a Pietra Bola Toca Bom saque Brenda Nas mãos da Isa Vem com o ataque A Duda Uma excelente recepção Babi Lara Bola Toca no bloqueio Boa defesa da equipe Liga pelo alto Ali a Lara Vem pro saque A craque Pietra Pietra Lá no fundo Brenda Recepção perfeita Nas mãos da Isa Já chamou a Carol Já chamou Fazendo estragos No saque Ali a Duda Bom saque da Duda E saque Graça Roberta Lá no fundo Pietra De toque Babi Chamou a Lara E vem a Lara Bom na entrada de rede A Carol Bola toca no bloqueio Boa defesa da Pietra Babi Vem na entrada de rede Com a Hara Aí Brenda Pietra Babi Joga pro alto Vem a Lara Vem a Lara E vem Catarina Vem a mão esquerda Bateu A Flavinha Olha o levantamento Da Flavinha A Carol Bateu no fundo A Hara defendeu E vem a Lara Vem a força Da Lara No quiute Defendeu Babi Chamou a Lara É a Lara Mas É sete pontos Péria Babi É pra cá Que pedra É pra cá Que pedra Defende a Nicole Isa Joga pro alto Catarina Nas mãos da Babi Aí chamou quem? A Lara Bom ataque dela Tem Tossa Olha Entrou ali na linha de defesa Pra mudar essa bola pra cima Carol Que isso Vem a Duda Defesaça da Lara Tá em jogo E é Rara Tá aqui na diagonal Defesa da Brenda Carol Carol Bom saque da Duda E que recepção da Lara E é pra ela Vem a Lara pro ataque Vem Ataque a Carol Bola Taca no bloqueio Vira mais Boa diagonal E boa defesa da Lara Joga pra cima Babi Vem a Lara Bom ataque da Lara Salva lá no fundo A Pietra Flavinha faz o levantamento Vem a gara Vem Azul e branco Lara Atacou Atacou Diagonal Lara defendeu Babi Pra chamar Lara Pra tocar no bloqueio Defesa da Flavinha Babi Vem meio fundo Vem a Rara Vem a Rara Babi E se encarrega do levantamento É Flavinha Já jogou pra Rara Bom ataque da Rara Bom ataque Corre atrás Salvou a Emily Mas a Pietra Vem pra bola A Pietra E o Nelsinho vai cansar De correr do lado pro outro Isa Levantamento Duda Ataque dela Flavinha Outra vez na mão Da Babi Vem a Lara Ataque no botão Da Bia Vem de novo A espéria Pietra Levantou Rara Rara Renda Nas mãos da Isa Levantamento Entra de rede Carol Pra Rara E que defesa da Anne Levantamento Catarina Passou de toque Bom saque dela Rara Nas mãos da Babi Pra fechar com a Lara Pra fechar Rara Minha